Fábio, antes de mais, parabéns pelo prémio de homem do jogo desta partida da jornada 22, num jogo em que o Porto, partindo dois golos atrás, teve que ir buscar forças bem lá ao fundo para conseguir levar pontos e lutar até a final pela vitória. Sim, acima de tudo acabámos por sofrer dois golos um pouco cedo, não estávamos à espera disso, e sofrendo esses dois golos sabíamos que tínhamos o máximo, o mínimo tempo possível para poder reagir, tínhamos que marcar, era muito importante marcarmos, conseguimos ainda reduzir antes do intervalo, e pronto, no final do jogo o jogo acaba 2-2, na segunda parte fomos para cima, chegámos ao golo, queríamos mais, queríamos a vitória como é evidente, mas infelizmente não conseguimos. Sendo o Sporting uma equipa tão compacta, partir dois golos atrás tornou praticamente obrigatório marcar aquele golo, o golo de Fábio Vera, rapidamente para conseguir entrar no jogo. Sim, são duas grandes equipas, dois grandes de Portugal, nós queríamos ganhar como é evidente, aqui hoje eu acho que só uma equipa é que quis verdadeiramente ganhar, e é de louvar também o tempo de jogo que se joga, acho que isso é inadmissível. Andando friamente para o campeonato após esta jornada, Fábio, o empate acaba por ser um bom resultado para o Porto. Nós queríamos a vitória, somente a vitória, não estávamos aqui à procura do empate, é certo que somos líderes, é importante referir isso, somos líderes ainda e com distância, e vamos fazer de tudo para sermos campeões este ano. No final, muita confusão, um mau exemplo também para muita gente que está a ver o jogo em casa, nas bancadas, muitos jovens, é importante também a cabeça fria nestes momentos e hoje não... São momentos que é um clássico, sabemos que pode acontecer isto a qualquer momento, cabeça muito quente, e estes atos infelizmente acontecem, mas temos que seguir e melhorar isso.